Vamos começar assim ó Vamos começar o jogo Batatinha frita Um, dois, três A balada mais cobiçada do planeta Vai acontecer Dia 25 de dezembro Dia 25 de dezembro Aí cê gosta pô Balança, balança, bloque Balança, balança, bloque Ordinários Fast 14ª edição É Ordinários Fast Carralho Dia 25 de dezembro Com a F-250 Extremess Mega Truque Já é tradição É recorde de público Ela, ela, ela esquece de perder Nos barracos da favela Onde o barulho de pancadão O melhor sempre fica para o final Ordinários Fast É sinônimo de sucesso É Ordinários Fast Desce o dedo na boca Empirando a bunda na frente Vai Dasco o dedo na boca Empirando a bunda na frente Toda se está versando no出来 Ela não! Ela não briga sozinha Sempre vem casar mehin Desce o dedo na boca Empirando a bunda na frente Desce com o dedo na boca, empina da ponta na frente do screen Aí ele é o meu beat ali, tá ligado não? Esse é o meu beat, não acionou na pele Esse é o meu beat, não acionou na pele Ela faz dancinha pro tic toc, vai gastar de puta aí Pediu para o melhor fazer uma voz que é que ela se identifica Então... Desce com o dedo na boca, empina da ponta na fronte do screen Desce com o dedo na boca, empina da ponta na fronte do screen Desce o dedo na boca, limpina da ponta na frente dos cria Desce o dedo na boca, limpina da ponta na frente dos cria Toda sexta meçando no Whats novinha, querendo ficar festa linda E ela não pra cá sozinha, sempre vem casar em linha Desce o dedo na boca, limpina da ponta na ponta na ponta Desce o dedo na boca, limpina da ponta na fronte dos cria Desce o dedo na boca, limpina da ponta na frente dos cria Desce o dedo na boca, limpina da ponta na frente dos cria Ai, meu bitch aí, tá ligado, não? Esse é o dia que tá lançando o meu cabelo Esse é o dia que tá lançando o meu cabelo Vai lá no papo eletrizante de cantoneira, toma Vucu 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 de Cantoneira Vucu de Cantoneira Toma Vucu Vucu E ela ficou molhadinha e meu pau já tá duro Toma sequência de papo, papo Porradão, minha tensão no escuro Toma sequência de papo, papo Porradão, minha tensão no escuro Toma sequência de papo, papo Porradão, minha tensão no escuro E no futuro com o que eu arrastei Ela ficou molhadinha e meu pau já tá duro Toma sequência de papo, papo Porradão, minha tensão no escuro Toma sequência de papo, papo Porradão, minha tensão no escuro Toma sequência de papo, papo Papo, 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 papo Toma sequência de papo, papo Dia 25 de dezembro, com a F-250, Estremess, Megatruque. Ordinários Fest. Toma sequência de papo, 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 papo. É Ordinários Fest. Toma sequência de papo, 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 papo. Tira a pistola da cintura. Acesse www.somautomotivocds.com.br Acesse www.somautomotivocds.com.br Acesse www.somautomotivocds.com.br Acesse www.somautomotivocds.com.br O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso lançaram o sã. Sério? Ordinários Fest. Décima quarta edição. Chama no zoom, dá um close. Chama no zoom, dá um close. Bom no joelhinho, caralho, senta com a bondetava Bom no joelhinho, vai, senta com a bondetava DJ, olha porra, moleque é bravo Barbaro de Cuiabá, tem que respeitar ele O que você mais gosta de fazer? Você tá ligado, famoso lançado Sério? Mostra um pouco pra gente Você passa a mão na cabeça, tá ligado? Não, jogou passinho, mas não Ele caiu aqui, ó Meninas do Tic-Toc Trava na pose, chama-nos um downclose 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 Pra começar essa brincadeira você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda trava DJ, olha em porra, moleque é bravo, barba bravo de Cuiabá Tem que respeitar ele Hoje eu saco nela a cima e só vou parar mentira Um dia foi um inimigo de amizade Colorei meu cabelo disfarçadinho Com branco, se ela tá no grau É Ordinários Best Música Ela olha o jeito que é boa, a gente vê que ela tem sininho Ela nunca me deu valor, montou um girola Veio atrás, desapega de mim Foca na minha mão, fazendo pai Você já foi feliz Tempo que tem você, o menos é mais Hoje eu tenho um up na minha vida Floreba agrada Não pensou que eu ia sofrer Enganou Parra, cerveja gelada Hashtag pra eu Pensou que eu ia sofrer Enganou Parra, cerveja gelada Hashtag pra eu Tá aqui nela de novo Ela entendeu como pirão Tá lindo, pega e não se apega Que aqui nós nem mostre Tá aqui nela de novo Ela entendeu como pirão Tá lindo, pega e não se apega Que aqui nós nem mostre Pensou que eu ia sofrer Enganou Parra, cerveja gelada Hashtag pra eu Pensou que eu ia sofrer Enganou Parra, cerveja gelada Hashtag pra eu DJ O que eu ia sofrer O melhor sempre fica para o final É Ordinários Fest Q&A or O que é ri que, que futuro O que é ri que pra quando Os caras do santo vão tu ke止 Ponto topar Mas a novinha gosta muito da ligada Ela pede a linha Ela pede pa´情况 O que dá um só, وicking O que dá um só chocadinha 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 O cantar só chocadinho Ela pede pra tomar O cantão só chocadinha, o cantão só chocadinha O cantão só chocadinha, ela pede pra tomar O cantão só chocadinha O carota, hoje tu vai se complicar O cantão só chocadinha, o cantão só chocadinha Ela pede pra tomar, o cantão só chocadinha O cantão só chocadinha O cantão só chocadinha Ordinários Fest, décima quarta edição Dia vinte e cinco de dezembro Com a F-250 Estremece Megatruque Só fui num banheiro que tava apertado Ela já veio abaixando meu short Foi um tal de chupingole Essa mina é louquinha, gosta de putaria Então a sapinha, bota elas pra quicar Embrasada de maconha na onda, ela quer me dar Então tu vem pra cá, então tu vem pra cá Bota, chota, 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 chota na minha vida Rebola menina, não pode parar Bota, chota, chota, chota na minha vida Rebola menina, não pode parar Foi o tarde, chupingole, engole, chupingole Comer, 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 comer Não é só daí não, mano, to com aquela lá E aí WBit E aí J.Muka, tô com aquela lá Cê sabe o que eu tô falando? É, só daí mesmo, é Ordinários Fest 14ª edição É o J.Muka E o WBit Ela pediu pra me botar Eu leve e botou Ela pediu pra me botar Eu leve e botou Ela pediu pra me dar tapa no popô É, só botar, só cadar Muito forte no teu popô Só botar, ai, 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 am Só botar, só cadar Muito forte no teu popô Só botar, ai, 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 am Só botar, só cadar Muito forte no teu popô Só botar, ai, 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 am Novinha, deixa eu te falar Deixa eu te falar Deixa eu te falar Meu amigo mandou perguntar Se você quer me mamar Meu amigo mandou perguntar Se você quer me mamar Meu amigo mandou pra votar Se você quer me mamar Novinha, novinha, deixa eu te falar Deixa eu te falar Meu amigo mandou pra votar Se você quer me mamar O isque MD e bala Doce lança e muita erva O isque MD e bala Doce lança e muita erva Pra balança, 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 pra balança Dia 25 de dezembro Ela pediu pra me dar tapa no popô É só botada, socada Muito forte no teu popô Só botada Só botada, socada Muito forte no teu popô Só botada Só botada, socada Muito forte no teu popô Só botada Novinha, deixa eu te falar Deixa eu te falar Meu amigo mandou perguntar se você quer me mamar Meu amigo mandou perguntar se você quer me mamar Meu amigo mandou perguntar se você quer me mamar Oh, novinha, deixa eu te falar Meu amigo mandou perguntar se você quer me mamar O isque, o isque MD e bala Doce lança e muita erva O isque MD e bala Doce lança e muita erva Pra balançar, balança perereca Vai pirar que a hora é essa Perereca Vai pirar que a hora é essa Legenda por Sônia Ruberti